Nas arquibancadas, entusiasmo não faltou. Quem foi ao Castelinho jogou junto com as donas da casa. A partida começou com erros para os dois lados. A primeira bola só caiu depois de dois minutos de jogo e foi das visitantes. As mananhenses então engrenaram. Coelho empatou. O Sampaio vacilava na defesa e no ataque. Jogadas precipitadas e perdas de rebotes. Primeiro período muito fraco do Sampaio. Mesmo assim, vantagem mínima do Campinas e Veracruz. Apenas um ponto. O Sampaio voltou mais ligado no segundo período. As bolas da equipe tricolor começaram a cair. A torcida veio junto com o time. O terceiro período começou equilibrado, com a bola caindo para os dois lados. Não era à toa que as duas equipes chegaram até a final. O time mananhense chegou a abrir 10 pontos. As paulistas foram buscar e empataram a partida. O jogo era difícil. O Campinas conseguiu a virada e abriu uma boa vantagem no final do terceiro período, de 7 pontos. Bola para o Sampaio e 10 minutos finais. As donas da casa encostaram no placar e o caldeirão ferveu. Jogo de muita marcação. Placar apertado até os últimos minutos. Faltando menos de um minuto, o Sampaio conseguiu a virada. Aí foi só com ele acertar os dois lances livres e garantir a vitória. Placar final. Sampaio 55. Campinas 50. Fazendo um bom jogo, fazendo uma boa defesa como a gente fez, tem feito nos jogos. E melhorar um pouco o nosso ataque.